Olá pessoal, bom dia! Bom dia a todos os alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, mais uma aula aqui do canal Educação. Então, hoje começamos essa aula com um jogo maravilhoso, né? A gente tá um pouco diversando, né? A galera tá curtindo aí as diversões. Já vou logo avisando que na próxima aula é xadrez, vou ver se eu consigo chamar o bonito do Rafael pra vir pra cá, pra poder fazer aula conosco. Mas, hoje, quero saber quem é que vai jogar aí comigo, quero ver quais são os polos que estão conectados aqui conosco. Deixa eu ver... Ah! Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Gurgueia, Oeiras e Santa Rosa. Galera de Oeiras, eu passei em Oeiras aí domingo. Fiquei encantada com a cidade, não conheci Oeiras, gente. Eu passei uma única vez no rumo de Oeiras, mas eu não cheguei a ir em Oeiras. Foi no Carnaval, gente, na época que a gente ficava aí atrás de Carnaval. E aí eu errei o caminho, eu passei lá perto de Oeiras, mas dessa vez não. Dessa vez eu tava a trabalho, passei em Oeiras e era pra ter almoçado dentro da cidade, não achei um restaurante pra almoçar. Depois foi que me disseram vários restaurantes. Eu fiquei chateada, porque eu queria ter conhecido mais Oeiras, mas eu fiquei muito encantada com a cidade. Meu Deus, que cidade linda! Apaixonada pela Oeiras. Eu passei em Colônia, não sei se foi essa Colônia do Gurgueia também, não sei. Não sei se era essa. Mas top, viu? Santa Rosa também, eu acho que eu passei em algum lugar perto de Santa Rosa, eu acho que sim. Porque acabei passando por várias cidades. Gente, eu fui pra São Raimundo Nonato, depois fui pra São João. Então, é caminho ali de muita coisa, né? O Oeiras, eu lembro bem, porque a gente passou dentro da cidade e eu não estava dormindo. Porque eu tava bem cansada e aí algumas cidades eu só ouvia. Mas foi muito legal, tá? E hoje a gente vai aproveitar, queria dizer, a pessoal de Oeiras, que eu fiquei fascinada pela cidade. Porque a hora dessa eu apareço por aí, né? Eu sei que dia 21, próxima semana, eu vou estar em Barra do Alcântara. A gente vai transmitir de lá a aula, viu? Eu acho que vai ser transmissão, mas não sei como é que vai ser a dinâmica. Depois eu explico direitinho pra vocês, tá bom? Galera, vamos jogar a Uno. Quero saber quem tá disposto a ir jogar, quem tá disposto a levantar a mão. Bora aqui pra nossa aula. Bora, meu povo, bora começar essa aula. Bora saber o que é, quais as características, quais as regras da modalidade, certo? E a gente vai acessar aqui o Uno, no online. A gente vai jogar com vocês, tá bom? Gente, eu sou muito suspeita pra falar de Uno. Coloca o chat pra mim do YouTube, só pra eu ver. Pronto. Felipe, bom dia. Ariadne, bom dia também. Bora começar essa aula, né? Galera aí de... Não, tem mais ninguém no IPTV, né? Cadê a galera do IPTV, minha gente? Bora lá, bora interagir. Galera de baixa grande aí. Gente, ó, o IPTV, o chat, vocês podem usar o chat. Aquela abazinha que tem uma... Lá no computadorzinho de vocês vai aparecer, né? Tem lá perto o nome IPTV, aí vai aparecer um balãozinho de mensagem, né? É lá onde vocês podem comunicar, podem escrever. Utiliza o teclado aí do computador pra vocês falarem com a gente, tá bom? Porque a gente vai jogar hoje, tá? E eu preciso da interação de vocês, certo? Bora lá, gente. Ó, o que é o jogo Uno, né? Ele é um jogo de cartas de baralho. Ele também é um jogo de azar, né? Considerado um jogo de azar. As pessoas dizem assim, ah, por que jogo de azar, professora? Porque não depende... Não depende de estratégia. Lógico que a gente joga fazendo algumas estratégias, mas ele não é um jogo só de estratégias. Por exemplo, o xadrez, ele é um jogo de estratégia. E as cartas do baralho, não. As cartas do baralho, eu não sei qual a carta que eu vou pegar. Pode ser que eu pegue combinações boas, como também pode ser que eu pegue combinações ruins. Então, por isso que é um jogo de azar, tá? Eu vou depender da minha sorte, da sorte de pegar cartas boas, como da sorte de pegar cartas... Dar o azar de pegar cartas ruins, tá? Então, por isso, o jogo, ele se torna bem... Na realidade, ele se torna bem complexo. É complexo o jogo Uno, mas de certa forma, ele é um jogo bem gostoso, né? Eu sou suspeita demais para falar desse jogo, até porque é o jogo que eu jogo, que eu tenho instalado no meu celular. E eu falo uma coisa para vocês, vocês sabiam que eu aprendi a jogar Uno aqui, né? Eu aprendi a jogar Uno aqui nessa sala, inclusive, com os alunos do sexto, sétimo ano, oitavo e nono ano, ano passado. Até então, eu não sabia, e aí chegou a hora de ensinar o Uno, e aí eu não contei conversa, fui aprender para poder jogar. Aliás, fui aprender para poder ensinar e jogar, óbvio, né? E hoje eu jogo o Uno, galera, que é o Uno da Matel mesmo, é o Uno do APP da Uno, tá? Tem o jogo oficial, porque se você entrar nesses sites, não é o jogo oficial, é o jogo com as características do Uno. Só que no aplicativo mesmo, no APP da Matel, você vai ter o jogo oficial, como também você vai ter o jogo tradicional de cartas, como você vai ter torneios, vai ter competições, e um jogo muito mais avançado, muito top. Eu vou mostrar para vocês, corta aqui no slide, só para eu pegar aqui o celular para mostrar para a galera qual é o APP. Gente, pode voltar, eu vou mostrar aqui na tela, tá? Para os alunos. Olha só, vê se tu consegue focar aqui para mim, aqui, ó. Gente, eu vou tentar, tenta puxar o zoom. Tá, peraí mais um pouquinho. Ó, galera, ó. Deu uma desfocada, né? Deixa eu ver se eu aproximando mais. Deu, galera. Ó, gente, perfeito. Agora ficou bom, ó. No cantinho aqui tem o Uno, tá? Gente, esse Uno, esse Uno aqui, ó, vou só mostrar aqui novamente. Eu vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui o Uno, tá? Eu estou no enquadramento da... Eu entrei, não tem enquadramento, deixa eu baixar aqui. Olha só, deixa eu só selecionar. Ah, estou sem internet, eu tinha tirado o link para não me ligarem, mas eu vou ter que ligar. Ele conecta com a internet, gente, olha aqui, ó. Ó, esse daqui, galera, olha, eu amo ele porque ele tem várias possibilidades, que são possibilidades diferentes, tá? Eita. Pronto. Várias possibilidades, ó, está carregando. Aí, ó, vou selecionar aqui alguma coisa, ó. Tem aqui as arenas, tá? Que a gente pode selecionar. Mostra aqui para vocês. As arenas, olha aqui as arenas. Ó, essa vez que eu mostro, está aparecendo alguma temporada aqui, gente. Deixa eu só sair das temporadas, porque as arenas que eu quero mostrar para vocês, o que são arenas? São os locais que você vai disputar, né? Tem o Uno tradicional, deixa eu botar aqui para cá. O Uno tradicional, olha aqui, ó, Uno tradicional. Gente, aparece muita coisa, peraí. Porque eles querem que eu fique resgatando coisas. Ó, tem lá, ó, modo clássico, arena feliz, tá? Torneio Uno. E a última é jogar com amigos. Aqui a gente pode escolher uma sala dessa para jogar, tá? Modo clássico, gente, são as regras bem tradicionais que a gente vai colocar aqui para vocês. Pode voltar. Modo clássico são as regras tradicionais. Tá? Então, a gente tem aqui as regras tradicionais do Uno, que eu vou mostrar para vocês. Na arena feliz, é uma arena que eu mais jogo, que é as salas que eu mais jogo. Essas salas, elas são diferenciadas por algumas regras que são extras, né? Que não são as regras clássicas. E eu, particularmente, gosto muito dessa arena, da arena feliz. Por quê? Lá tem muitas cartas diferentes, muitas possibilidades de jogada que na clássica não tem, tá? E jogar com amigos, eu posso selecionar só um grupo de amigos para jogar nessa arena. Também é muito legal. Tem como você fazer isso. E tem a outra arena que são os torneios. Aí, nesses torneios, galera, aí vai só os feras, óbvio. Só a galera realmente que é muito fera que vai jogar. Eu nunca quis entrar em torneio porque eu adoro jogar a arena feliz. Porque tem várias possibilidades. Mas, gente, aqui nesse Uno, tu faz carreira, né? Nesse jogo, tu faz carreira. O que é a carreira? Você vai conseguindo pontuar, né? E vai conseguindo medalhas. E a partir do passo que você vai fazendo, vai tendo conquistas, você vai subindo de nível, tá? Eu já tô num nível bem avançado. Porque eu já fui, eu sempre digo isso, que eu fui de milionária a pau pérrima. De ter que pedir dinheiro emprestado. Emprestado lá no jogo, né? Assim, eu já tive, consegui ganhar, assim, tipo, 10 mil moedas e perdi tudo em duas jogadas. Por quê? Porque no Arena Feliz, você, não só no Arena Feliz, mas no Clássico também, você pode duplicar a tua aposta. Tu pode apostar. Apostar moedas, apostar valores, apostar, apostar... Por exemplo, eu posso apostar quatro vezes o valor da rodada. Eu posso apostar cinco vezes o valor da rodada. Eu posso apostar oito vezes. Mas isso pra quem tem moedas. Professora, dá pra jogar com dinheiro no Uno? Dá. Tanto dá, galera, que essa forma de jogar, né? Que eu aprendi, hoje eu consigo fazer, hoje eu consigo racionalizar, eu sei jogar se for apostado. No próprio jogo, nesse que eu apresentei pra vocês, tem a possibilidade de comprar moedas, né? Eu tô... Tem época que eu tô muito rica, tem época que eu tô muito pobre. Que aí eu tenho que ficar assistindo tutoriais que é pra comprar, pra ganhar moedas. Já aconteceu comigo, gente, de assistir pra poder jogar. Porque eu não tinha mais moedas e nem... Não tinha mais como jogar. E aí eu queria jogar e não tinha. E no jogo mesmo de cartas, você pode fazer essa... Jogar apostando de verdade. Agora, lógico, eu nunca joguei... Exatamente. É um pôquer com Uno, exato. Exato. O Felipe tá falando que é um pôquer de Uno. Você pode jogar apostado de verdade. E tem galera que joga mesmo valendo de verdade. Valendo... Botando dinheiro na banca. Eu é que não jogo apostado. Eu só jogo apostado as moedas que eu ganho no Uno. Eu não aposto botando meu dinheiro. Mas dá pra fazer isso, tá? E tem uma galera que joga profissionalmente Uno. Que joga profissionalmente. Que é muito fã do jogo e vai jogar. E compra moeda. E compra jogadas. Compra escudos. Tem várias coisas que, por exemplo, no jogo tradicional a gente não consegue fazer. Que é escudo. Que é... Proteção de uma jogada. Gritar Uno, né? Porque se você não grita Uno, tem aí as suas... As suas... Como é que eu posso dizer? As suas faltas, né? Tem... No Uno também tem falta que você pode ser penalizado. Mas antes de começar a aula, eu quero saber... Antes de começar... Antes de falar das regras, eu quero saber quem já jogou Uno, né? Quem joga Uno aí. Eu acredito que muita gente joga Uno. E é muito legal. Até minha filha de 7 anos já joga Uno, gente. Ainda tem um pouco de dificuldade de perder. Porque perder é um negócio complexo, né? Nem todo mundo gosta de perder. Ainda mais criança, né? Criança acaba não conseguindo perder, né? E tem uma certa dificuldade ali, né? Bora lá, gente. Então, o que é o jogo do Uno? Nós temos um baralho com quatro cores. Certo? Quatro cores. Essas quatro cores, elas são amarelo, verde, azul e vermelho. As cartas, amarelo, verde, azul e vermelho, elas são numeradas de zero a nove. As cartas vai de zero a nove. Cada uma dessas cartas, elas... Cada cor, cada bloco de cartas possui cartas de ação. Essas cartas de ação, gente, elas são cartas que podem ser jogadas. A galera de Santa Rosa está dizendo que tem um aluno lá que joga, né? Top. Top demais. Essas cartas de ação, elas são responsáveis por dar, vamos dizer, dar vida ao jogo. Não é só jogar carta de números, né? Ela dá vida, dá alegria, dá raiva, dá ódio, né? Quem recebe um quatro mais, por exemplo, fica muito zangado. E tem várias regras, gente, no Uno tradicional que não se aplica, né? No Uno mais... Quer dizer, algumas regras não são aplicadas no jogo tradicional, como algumas regras só são aplicáveis no tradicional, tá? Já no Arena Feliz, por exemplo, eu consigo fazer jogadas que no tradicional eu não posso fazer, ok? Essa forma de jogar, essas variações do jogo é muito fantástico, porque deixa o jogo mais divertido. Eu gosto muito de jogar o online. Apesar de jogar o tradicional, mas eu confesso para vocês, eu sou apaixonada pelo online, muito apaixonada. Porque você, no online, você pode jogar de dupla, né? É muito legal jogar de dupla, eu gosto de jogar de dupla. No tradicional também você consegue jogar de dupla, certo? Bora lá, gente. Então, o jogo eu tenho quatro cores, nove cartas, né? De zero a nove. De zero a nove, aliás, são... São dez cartas, né? Porque conta com zero. E cada cor, eu vou ter as cartas que a gente chama de carta de ação. Que cartas de ação são essas, professora? Eu tenho uma carta que é de mudar a ordem da jogada, que é o River. Eu tenho a carta que é o pôquer, que é... Desculpa, a carta que é o bloque, que é bloquear uma jogada, bloquear o jogador. Eu tenho a carta dois mais. Essa carta dois mais... Alô para a galera de Cajazeiras do Piauí, galera de Esperantina, né? Esperantina, Cajazeiras. A carta dois mais, ela é uma carta que vai possibilitar, tá? Uma carta que vai possibilitar você dar duas cartas a mais para o jogador, o próximo jogador. Ok? Dois mais. E esse jogador, ele fica bloqueado. E aí, a gente tem a carta quatro mais e outra carta que é a carta coringa, certo? A carta quatro mais e a carta coringa. Ok? Bora lá. Então, galera... A gente vai distribuir as cartas do baralho. Quando a gente distribui as cartas do baralho, a pessoa que distribui, geralmente a da esquerda dela começa as jogadas. Então, a gente vai tirando a carta, a gente distribui cada, cada pessoa fica com sete cartas. Todo mundo vai ficar ali com sete cartas. O que são essas sete cartas? Cada pessoa fica com as cartas que foram sorteadas. Não, elas não foram sorteadas. Elas foram distribuídas ali na sorte. Então, cada pessoa vai ficar com as suas sete cartas. Que ali pode ter várias coisas, né? Então, a pessoa que... Aí vão embaralhar, vão distribuir as cartas e vão te botar uma carta na pilha, né? Que vão colocar a carta inicial. Essa carta inicial, ela tem uma cor e tem um número, tá? A cor e o número da carta vai definir como é que vai acontecer a jogada. Olha aqui a cor da carta. O 1 ou o amarelo. Então, galera, como é que eu jogo o 1? A próxima carta que eu tenho que colocar aqui, ela pode ser qualquer carta amarela, qualquer número amarelo, como pode ser qualquer cor que seja número 1. Então, pode ser uma carta 1 vermelha, pode ser a carta 1 azul, pode ser a carta 1 verde, certo? O que vai definir a carta da vez é a cor e o número. A cor e o número. Então, aí, por exemplo, nós temos a carta 1. Então, eu posso colocar ou um verde, um vermelho ou um azul. Como eu também posso colocar qualquer carta amarela. Amarela, posso colocar um 8, posso colocar o 9, posso colocar o 0. Qualquer carta amarela, contanto que seja amarela. Como também eu posso colocar essa carta aqui, ó, gente, ó. O bloque, que é um bloqueio. Como eu posso colocar essa carta aqui, que é a 2 mais. Contanto que ela seja amarela, certo? Então, pode ser qualquer carta amarela. Ou a carta 2 mais, bloqueio, river. Então, galera, caso saia uma carta especial, o jogador à esquerda terá de seguir a regra indicada na carta. Por exemplo, a ordem da jogada, que é o jogador 1, 2, 3, 4, né? A ordem é essa, sempre da esquerda para a direita. A carta que eu joguei, ela é a 2 mais, né? Quem jogou foi o 4. Quem vai ter que pegar 2 mais é o jogador número 1, certo? Ele vai ter que pegar 2 cartas, pegar 1 mais 1 carta, e não vai poder jogar outra carta. O objetivo do Uno, gente, é jogar todas as cartas, ficar zerado de cartas. Não posso estar com cartas, tá? Então, eu acabo o jogo zerado de cartas. No jogo tradicional, gente, no aplicativo, você joga com o tempo. Que são 3 minutos. O ideal é que você jogue também com o tempo, né? O jogo de cartas, mas a maioria das pessoas não jogam com o tempo. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, por que as pessoas não jogam com o tempo? Gente, porque jogo, eu posso alterar as regras, né? O jogo, eu posso alterar as regras. Então, qualquer tempo, eu posso alterar as regras. Aí, galera, tem uma outra carta que ela é muito ruim. Pior do que a 2 mais... Pior do que a 2 mais é a 4 mais, tá? É esse. A pior carta é essa daqui, a 4 mais. Por quê? Porque é uma carta... Uma carta de ação, tá? Uma carta de ação que eu vou ter que ser obrigada a pegar 4 cartas. Ao invés de eu despachar a 4, eu pego 4 cartas, tá? E essa carta, gente, ela também me bloqueia. Eu não posso despachar nenhuma carta. E aí, o jogador que jogar a 4 mais, ele pode dizer, ó... A 4 mais, ela tem o símbolo, né? De 4 cores. Porque você jogou a carta, você vai dizer qual é a cor que você quer da próxima jogada. Então, a carta da próxima jogada, ela vai ser verde. Aí, você diz assim, 4 mais verde, né? Vai jogar a 4 e você diz verde. Porque quando você escolhe o verde, você geralmente vai escolher aquilo que é mais importante pra você. Quais são as cartas maiores que tu tem na mão? As cartas têm valor, gente. Cada carta tem um peso. A 4 mais, ela vale 50 pontos. Hã? A 4 mais vale 50 pontos. A bloc vale 20. E assim sucessivamente. Algumas cartas têm peso diferenciado. Por que as cartas têm peso diferenciado? Porque elas têm função diferente, tá? Então, gente, olha aqui, a troca de cor. Nós temos uma carta que ela é a carta coringa, que é a joker, né? Que é coringa. Ela troca de cor. Ela tem várias cores aqui. Ela tem a amarelo. Ela tem a verde. Ela tem a azul. Ela tem a verde. E ela tem a azul. E se tu tem uma joker, e se o tempo acabar, e se teu adversário pontuar menos do que 50 pontos, tu perde a jogada. Mesmo estando só com uma carta. Porque essa carta, ela vale 50 pontos. Certo? Aí, o teu adversário tem uma carta de 1, uma carta 2, uma carta 7, uma carta 9. Isso aqui não deu 50 pontos. Ele tem 4 cartas, mas não vale 50 pontos. Então, quando a gente joga no tempo, que eu acho massa jogar no tempo, você pode, a gente pode ganhar da seguinte forma. Pela pontuação, não deu tempo de jogar todas as cartas, porque teve muita compra de carta. Então, você acabou comprando carta e ficou sem tempo para jogar, tempo hábil para jogar. Então, a gente vai lá, compra carta, 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 e não deu tempo de jogar tudo. E aí, a gente vai pela pontuação. Quem tem maior cartas, quem tem maior quantidade de pontos, perde a jogada, perde o jogo. Já falei da carta 2+, né? Ela é uma carta onde você tem que comprar duas cartas, porém, você não joga. Ok? A 4+, é aquela carta que você precisa comprar. Gente, tem uma ação no Uno que é muito legal. Nesse Uno que eu falei para vocês, que é o aplicativo que eu jogo, que é desafio. Você pode desafiar, vocês podem usar também na carta. Como é o desafio? A 4+, ela não pode ser jogada a qualquer tempo. Por quê? Porque é uma jogada proibida. É uma jogada, não é ilegal, mas ela é uma jogada de sacanagem. Por exemplo, se você jogar o 4+, por exemplo, começou a jogada, né? Eu tenho, a minha carta inicial é amarela, né? Eu tenho uma carta inicial amarela, eu estou cheio de carta amarela, mas eu tenho 4+. Aí, por sacanagem, eu vou jogar 4+, na Joyce. Isso não é permitido no Uno. Você pode jogar. Se ela te desafiar, ela pode dizer assim, desafio. Começou a jogada, eu não acredito que tu não tenha amarelo. Ela pode te desafiar. O desafio, no online, a gente não vê as cartas do jogador, mas o computador vê. E ele sabe se você tem amarelo ou não. Se você tiver amarelo e tiver jogado 4+, nela, de propósito, no desafio, se ela te desafiar, você pega, você, ao invés de receber 4, ao invés de eu ter que pegar 4, quem vai pegar 4 é você, porque você blefou, né? E se ela desafiou e você não tinha, você pega 6 cartas. Então, se eu desafiar e o jogador que me jogou 4+, estiver correto, eu pego 6 cartas. Caso contrário, ele pega 4 cartas. Aí, ao invés de eu ter que pegar, ele pega 4 cartas. O bom do desafio é, porque evita que o jogador haja de má conduta, tá? Mas, gente, eu estou explicando uma coisa que eu levei muito tempo para aprender. No muito tempo, eu tive que estudar para aprender, porque eu pegava 4+, 6+, toda hora. Eu não sabia por quê, eu não sabia a diferença e tal. Até eu descobrir como é a jogada, certo? A carta de pular, gente, é a carta que chama de bloque. Eu posso bloquear a ação do próximo jogador. Ou seja, o jogador próximo... Quando eu jogo bloque, o jogador não joga. O próximo jogador não vai jogar, certo? E nós temos a outra carta, que é a carta river. A carta river, que é essa carta aqui, ela muda o sentido da jogada. Se a jogada está para a esquerda, por exemplo... A jogada está para a esquerda, por exemplo, 4, 1, 2, 3. Quem vai jogar agora é o 4. Se eu jogar o river, quem vai jogar agora é o 3, ao invés de ser o 4, certo? E é isso, muda o sentido da jogada, ok? Se eu jogar o bloque... Se eu jogar o bloque aqui... O que vai acontecer, o bloque? Ao invés do 1 jogar, quem vai jogar é o 2, certo? Aí não joga o 1. O próximo a jogar seria o 1, mas aí quem vai jogar é o 2, ok? Tudo certo até aí, galera? Olha aqui a carta que eu falei para vocês, que é a coringa. Carta coringa é essa. Carta coringa, 4 mais, 2 mais, o bloqueio, tá? E a carta de mudar sentido, inversão de sentido. Agora a gente vai para o jogo, né? Agora, ó, é o seguinte, eu vou deixar aí um minutinho só para vocês me falarem quem vai jogar, tá? Quem vai jogar com a gente, para a gente poder colocar o jogo aqui com vocês, tá certo? Um minutinho só, vamos lá. E aí, já tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos lá, pessoal, então, olha só, a gente agora, nós somos o jogador 1, tá? Jogador 1 tá aqui com as cartas, o bloco 1, o 6, o 5, o 3, o 7, o 4. Qual a carta que tá aqui, mudança de sentido, né? E aí, qual a carta que eu vou jogar? Eu tenho que jogar um verde, né? Porque eu não tenho um river, eu poderia jogar um river, que é essa carta de mudar sentido, ou jogar o bloco. Então, a carta que eu vou jogar é o bloco, né? Como eu só tenho um jogador lá, então, eu tenho uma oportunidade de jogar de novo. Só que eu não tenho verde, galera, olha, eu não tenho verde e nem eu tenho um bloco. Então, eu vou ter que comprar uma carta. E eu passei a vez pro jogador. Ele me jogou dois mais, gente, ele me jogou dois mais seguidos. Quatro cartas aqui. Aí, o que é que eu faço? Qual a carta que eu vou jogar agora, galera? Olha aí pro jogo e digam pra mim qual a carta que eu vou jogar. A quatro, eu tenho alguma oito ali, não tenho oito e tem um bloco. E qual a carta que eu jogo primeiro? Vamos lá ver se vocês estão conectados com o jogo. Quatro bloco que eu jogo primeiro. Bora lá, pessoal. Galera de Santa Rosa. Felipe. Ariadne. Ah, o Felipe falou bloqueio. Muito bem, Felipe. Aí, eu jogo o bloqueio, né? Como ele não vai poder jogar, eu vou jogar o quatro. Ele não tem colorido, né? Voltou pra mim novamente. Eu tenho o quatro. Qual é a carta que eu vou jogar? O quatro amarelo. Olha só. O quatro amarelo. Ele jogou o sete. Agora, só lembrando, galera. Qual carta que eu vou jogar agora que eu tenho um, três, sete, cinco? Eu posso jogar qualquer uma. Qual carta que eu vou jogar? Gente, quando eu tenho um, três, sete, cinco, eu posso jogar qualquer carta. Aí, só tem um detalhe. Eu tenho que jogar obrigatoriamente. Não é obrigatório, mas é o ideal. É que você jogue as cartas mais altas. Lembra que eu falei, se acabar o tempo, eu vou estar jogando. Nesse caso aqui, nesse jogo aqui, ele não é por tempo. É pelas cartas mesmo. Mas se eu estiver jogando e, por exemplo, acabar o meu tempo agora, pode ser que eu perca porque eu tenho cartas muito altas. Mais aquele, o jogador dois, por exemplo, ele pode ter um river, que é uma carta muito alta. Um bloqueio. Ele pode ter uma carta quatro mais. Uma coringa, que vale cinquenta. Então, qual a carta que eu vou jogar aqui? Sete. As mais altas. Olha, ele não tem amarela. A gente já viu que ele está comprando carta amarela. Então, eu vou continuar no amarelo. Vou jogar cinco. Olha, acabou de comprar outra amarela. Não tem, olha, ele não tinha. Vou continuar no amarelo. Três. Certo? E agora, qual carta que eu vou jogar, galera? Vou jogar um, porque eu não tenho mais cartas. Vamos ver se ele vai jogar uma carta. Eita, danou-se. Ele me jogou quatro mais, gente. Vai escolher a cor. A cor que ele quer é o vermelho. E ele me bloqueou, né? Aí, o que eu faço agora, gente? Olha só que cartas eu tenho. Eu tenho a river vermelho. Eu tenho o bloco. E, obrigatoriamente, eu tenho que jogar as vermelhas. Qual carta eu vou jogar? E tem umas de número. Seis, cinco, cinco. River. Que é mudar sentido. O bloco. Qual é a sequência aí, galera? Que eu vou jogar, hein? Rafaelzito. Ai, bebê. Top. Vai começar, é? Bora lá, gente. Qual é a carta que eu vou jogar agora? Estratégia. Bora, Felipe. Galera de Santa Rosa. Qual é a estratégia que você vai utilizar agora, bebê? Quero ver se vocês estão conectados. Eu jogaria bloqueio vermelho, vermelho, bloqueio azul. Deixa eu ver. Bloqueio vermelho, bloqueio azul. Exatamente. Essa é a estratégia. Ó, mas ó, Felipe, tem um detalhe. Quer que eu te diga? Tu vai jogar o... A gente vai jogar o river. Por que o river? Porque ele vai voltar pra ti. Mudou o sentido. Era ele, vai voltar pra ti, certo? Tu vai jogar o bloque. Por que o river, gente? Porque essa cartela é alta também, ó. Joguei o river. Voltou pra você. Que só tem tu e ele, né? Continua em ti. Aí, agora tu faz tudo que tu falou, ó. Joga o bloque vermelho. Joga o bloque azul. E agora, pra lascar a vida dele, né? A gente vai, ó. E joga o dois mais. Ferrou pra ele. E agora, como é dois mais, continua sendo um bloque. Tu vai jogar o quê? Mais uma carta, que é a carta um. Ele vai mudar de como? Meu Deus, tomara que ele queira. Aí, ele quer a verde agora. A gente não tem verde, né, gente? Então, a gente tem que comprar uma carta. Olha só a sorte que a gente teve. Agora, Felipe, presta atenção, ó. Joga quatro mais. Escolhe qual é a cor que tu vai escolher agora. Qual é a cor, gente, que a gente vai escolher? Me diga aí qual a cor que ele vai escolher. Ele acabou de pedir verde, né? Ele deve estar com a carta cheia de verde na mão. Doido pra despachar. Vermelho, perfeito, né? Quatro mais pra ele. A nossa carta é a vermelha. E agora, a gente vai jogar o seis. Eita, ele mudou a cor, gente. De novo, ó. Porque ele sabia que eu quero a verde. Olha, ele vai continuar na verde. Eita, computador. Eita, ele só tem carta verde, gente. Ó, o River, é pra ele? Pra nós? Nós não temos, né, verde. Então, vamos jogar aqui outra carta. Não tem verde. Vai continuar no verde. Ai, meu Deus, que saco. Olha só nós. Anotei mais verde, né? Agora vai ser com as amarelas. Eu vou jogar vermelho, porque eu quero despachar as minhas cartas vermelhas, né? Olha aqui o oito. Vou jogar o cinco, galera, porque eu preciso despachar essas notas, essas cartas mais altas. Não acredito que ele quer verde de novo. Vou mudar a cor, gente. Ai, meu pai. Ele gritou uno, tá, gente? Ele tá perto de ganhar. Não sai nenhuma carta que ele vai ganhar, meu pai. Ele não tem mais verde também. Olha, eu tenho sete. Ele não tem mais verde. Nem eu. Ai, meu pai do céu. Pegamos quatro mais, gente. Ó, vou jogar o River, galera. Ó, o River, pra gente poder ganhar mais oportunidade de jogada. Vou jogar o... Deixa eu ver qual carta que eu tenho aqui. Nove. Eu quero jogar verde dois mais nele. Não tenho o que fazer. Três. Ele não tem azul, viu, galera? Se ele tá comprando carta, ele não tem três e nem azul. A gente não tem azul mais. Olha, tem um azul agora. Cinco. Ele não tem azul, ou seja, três. Eu não tenho três. Ai, meu pai. Nem tem três e nem tem azul. Ótimo. Agora aqui, ó, galera. Ó, a nossa sorte. Dois mais pra eles. Bloqueamos ele. Dois mais de novo. Bloqueamos ele. E a gente vai jogar aqui um cinco verde. Depois vamos jogar o cinco vermelho. Não tem como jogar o cinco vermelho. Não temos verde. Nem ele, nem nós. Eita, meu pai do Cristo. Negócio tá empatadíssimo aqui, viu, galera? Seis vermelho que eu vou jogar. Olha ele jogando dois mais a gente. Deixa eu ver qual a carta que eu vou jogar aqui. Olha aqui a estratégia. Joguei o amarelo. Ele foi jogar o azul. Que sacanagem. Não tem o azul, galera. Sete vermelho. Ele não tem vermelho, galera, ó. Vou jogar cinco aqui. Continuamos no vermelho. Não temos azul, né, galera? Não temos azul. Bora aqui, ó. O jogo tá punk, né? Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Não temos azul. Vamos de azul de novo. Agora vamos ter... Opa, tudo que a gente queria era amarelo, né? Aí agora, galera, qual que eu vou jogar? Dois mais pra ele. Vai bloquear ele. Vou jogar de novo dois mais. Ou seja, quatro cartas pra ele e um bloco. Vou jogar minha amarelinha. Como nós não temos mais amarelo, vamos procurar uma cor aqui. Agora vamos jogar verde, né? Pra encerrar esse jogo, que eu não aguento mais esse jogo. Ele jogou e a gente vai... Deixa eu só ver onde é que eu grito Uno. Ai, gente, eu não sei onde é que grita Uno. Que droga. Eu esqueci onde é que grita Uno aqui. Gente, eu peguei duas cartas. Porque eu não tenho... Deixa eu só subir aqui. É... Eu acho que tem a função aqui. Tá abaixo um pouquinho, mas eu não tô conseguindo ver. É, bora ver se é aí, né? Eles estão pedindo pra... Deixa eu ver se é. Opa, verde. Vamos de três. Amarelinho que a gente queria tanto. Me bloqueou. Aí, galera, ó, eu. River pra mim. Eu vou jogar um e vou... Ah, yes! Yes, yes! Consegui, consegui. E agora, ó aí, gente, vencemos! Yes! Eu não acredito que a gente conseguiu vencer. Galera, vencemos. Quase que a gente se errava de novo aqui. Porque eu não tava achando o botãozinho de gritar Uno, né? Felipe, foi massa. Obrigada, foi top. Agora é o seguinte. Eu vou continuar no dois, tá? No jogador dois. Com dois jogadores. Só pra gente jogar mais uma partida agora bem mais rápida. Eles estão jogando com vontade agora, né? Olha só, gente. Jogo de azar é isso, né? Peguei um bloco. Peguei uma carta quatro mais. Certo? Gente, olha só. Qual carta que a gente vai jogar aqui agora? O três. A gente tem um um, o sete, o três. Como aqui não tem desafio, eu posso jogar quatro mais. Ó, ele não aceita, gente, jogar quatro mais. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho várias cartas verdes. Ou seja, eu vou jogar verde três. Olha, ele não aceitou jogar quatro mais. Lembra que eu falei pra vocês a quatro mais é só quando eu não tenho opção? Então, vou jogar um. Vou jogar o zero. Ele não tem verde mais, viu? Agora é minha vez, ó. Eu não tenho mais cartas pra jogar. Agora eu já consigo jogar o quatro mais, ó. Gente, eu consigo. Ah, não. É por causa da carta coringa. Ó, carta coringa. Então, eu vou escolher o vermelho. Vermelho. Vou botar um bloco. Vou botar o seis. Ele vai pedir outra vermelha. Eu, de novo, três. Ele vai comprar mais uma. Aí, galera, ó. Vou de um. Ele escolheu. Eu não tenho amarelo, galera. Agora eu consigo jogar, viu, Felipe? Agora eu vou conseguir jogar quatro mais. Por quê? Eu não tenho mais nenhuma possibilidade de cartas. Aí, o quatro mais. Que cor que eu vou escolher? O azul. Óbvio, eu só tenho azul agora, né? E olha só, galera, ó. Escolhi o azul, né? Qual é a carta maior que eu vou jogar? O nove e vou apertar uno, ó. Pronto. Nove e uno. Olha aí, ó. A vingança. Ai, meu pai do céu. Olha, jogando carta em mim. Eita, my gosh. Bora de azul. Vou de nove e amarelo. Para a minha sorte, eu consegui, né? E aí, o que eu vou fazer? Jogo dois mais. Volta a jogada para mim. Eu não tenho amarelo. Aí, eu tenho que comprar cartas. Agora, o river. Vai dar certo, será? Tá acabando o tempo, né, galera? Não tenho amarelo. Então, eu tenho que fazer o quê? Comprar cartas. Ô, gente. Ah, o dois. Desculpa. Tinha um dois vermelho. Fiquei cega agora, galera. Não tenho mais. Agora, eu tenho que comprar. Não tenho vermelho. Sete azul, olha só. Não tenho mais azul. Comprou uma carta. Não tenho. Vou de três. Bora lá. Bora ver o que eu vou fazer agora. Será que eu consigo jogar? Ah, o três amarelo. Seis. Seis vermelho e uno. Vamos ver qual a próxima cor que ele vai jogar. Não tenho, nem eu também tenho. Lá vai nós voltando. Ai, meu pai. Quatro mais. Jogou quatro mais na gente. Sacanagem, hein? Vamos, river. Ó, river de novo. O seis. Jogou o oito. A gente não tem mais tempo, né, galera? Deixa eu jogar mais uma carta aqui. Não temos sete. Professor, essas cartas, elas não podem se juntar para despachar todas as cartas? Eu vi que uma galera joga assim, né? Junta todas as cartas. Gente, isso aí são regras diferenciadas. Nas regras tradicionais, a gente não consegue fazer isso, tá? Gente, acabou a nossa aula. Eu queria agradecer desde já a vocês que estavam aí conosco. Galera, Felipe, pessoal de Santa Rosa, pessoal aí de Guaribas, Colônia do Gurgueia, Uruçuí, que esteve com a gente desde o início da aula, tá bom? Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se encontrar aí na próxima semana. Felipe, obrigada. Cheiro no coração. Obrigada mesmo. Foi top, maravilhoso. A gente vai estar aqui na próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.